Senhor Presidente, senhores deputados presentes, como tenho feito todas as terças, quartas e quintas no expediente final, vou continuar aqui a minha análise sobre a crise do Estado. Para afirmar os conceitos que todos nós devemos ter sobre a origem dessa crise, sobre a responsabilidade da crise, sobre os efeitos da crise e até mesmo que tentativas tem que se ter para encontrar no médio prazo uma saída para mesmo. Primeiro, senhor Presidente, que até o meado, primeiro semestre de 2014, os governantes desse Estado, numa aliança com o PT, gastaram arrodo na falsa premissa lulista que o pré-assal ia ser a redenção da economia fluminense. Descapitalizaram o Rio Previdência. Tomaram dois empréstimos de três bilhões de reais reais à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil, dando como pagamento parcelado recursos provenientes do Royal de Participação Especial, sob a gestão do Rio Previdência. Três bilhões de reais. lançaram 2,3 bilhões de reais no mercado de debêntures nos Estados Unidos, dando como pagamento royalties e participações futuras. Isto foi feito no ano de 2013 e 2014, primeiro semestre, quando o barril de petróleo estava na casa de 100 dólares. Hoje estão pagando essa conta com o barril de petróleo a 40 dólares. Pela primeira vez eu vejo que os entendedores de finanças reais compram na alta e vendem na baixa. Hoje vai para os cofres do Rio Previdência algo com 500 mil reais por ano. E por que essa queda tão grande, se em 2014 era mais do que 8 bilhões de reais? Dois motivos. O primeiro, que o barril de petróleo desabou. E o segundo, que está se pagando a dívida de 2013 e 2014. Porque aí deixou-se de ter dinheiro do Tesouro no Rio Previdência para jogar em outras áreas. Isso chama um processo de descapitalização do Rio Previdência. Hoje, o rombo previdenciário é de 12 bilhões de reais. E a culpa não são dos inativos e pensionistas. A culpa é de quem não soube gerir as contas públicas. Não só do Rio Previdência, como do próprio Estado. Então, está aí apontado claramente responsabilidades claras dos gestores dois desse período. Dois, estouraram o limite de endividamento, hoje, superior a 200%. Tomaram empréstimos para fazer investimentos políticos partidários eleitorais, conveniando com municípios, deputado do primeiro prefeito, doutor Sadio Noel, para fazer pavimentação de rua a rodo, que deve ter acontecido também em Itaboraí. Dinheiro, empréstimo, totalmente desnecessário. Primeiro, porque não era função do Estado. E segundo, porque colaboraram esses empréstimos para deixar o Estado do Estado nessa penúria que vive hoje. Além do mais, expandiram serviços na saúde, como as UPAs, e na segurança pública, principalmente, como as UPPs, prevendo recursos que viriam do pré-sal e que nunca chegaram. O orçamento da segurança pública, a função segurança pública, deputado Sadio Noel, chegou a ser quase a soma da saúde com educação. 12 bilhões de reais na função segurança contra cinco, aproximadamente, da saúde e contra seis, aproximadamente, seis e quebrado e cinco quebrado da educação. Isto é uma inversão total, porque a lógica diria que as funções principais são educação e saúde. Aqui no Rio, a inversão é a principal função é segurança. E aí, na função segurança, está incluído a defesa civil e o sistema penitenciário do Estado. E aí, eu pergunto, a segurança pública vai bem, vai de mal a pior. Vossa Excelência Poco me mostrava no seu telefone celular a foto de uma senhora, jovem senhora, em Ipanema, candidata a vereadora pelo Partido Novo, que teve aproximadamente 16 mil votos, que foi espancada na porta da sua casa, possivelmente por assaltantes e teria sido salva pela uma interferência do porteiro. E se a segurança, que foi mais a quinhoada, está indo de mal a pior, tanto é que se trocou o secretário agora, o que fará a saúde e a educação. Ainda há pouco, tínhamos aqui servidores da Secretaria de Assistência Social. O secretário da área, deputado Paulo Melo, se exonerou da função porque lá não tem um real de recurso para pagar uma função básica, que é a função de assistência social. Então, esse é o quadro drástico que estamos vivendo. Porque se não fica aparecendo que tem dois grandes culpados nessa história. O barril de petróleo que caiu e os inativos pensionistas, o servidor público. E os gestores? É dentro desse clima, deputado Valdec, que nós vamos apreciar as contas de gestão de 2015. Não tem hipótese desta casa se pronunciar favorável a essas contas. Porque como se aprova a conta de gestão se o Estado está quebrado? E está quebrado como? Pelo decreto, pelo decreto de calamidade pública na gestão financeira do Estado. Aí, rumores pelos corredores que virá para casa um pacote de maldades. não sei se vem amanhã, depois da manhã, semana que vem. Mas maldade contra quem? Se for contra servidor público, não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Porque para fazer maldade contra servidor servidor público, é possível. Eles podem até estar conjecturando. Mas congelar, rever os benefícios fiscais, eles não tomam nenhuma iniciativa. Dia 5 de outubro, 14 novos decretos foram emitidos. Na LOA de 2017, a previsão é se gastar em 17, 18, 19, na média, na média, 11 bilhões de reais de incentivo fiscal. Fora o artigo da LDO, que prevê um acréscimo de até 5% da receita corrente líquida, para novos incentivos fiscais, algo como 2 bilhões e 400 milhões de reais. Por isso, senhor presidente, é que cada vez fica mais difícil esse parlamento, que é o palco das demandas da população, o palco das demandas do funcionalismo, não reagir fortemente contra o executivo. Onde mesmo eu dizia, como pode ter um decreto de calamidade pública sem prazo definido. Calamidade pública na gestão financeira sem prazo definido. Mas que se o governador reconhece que não sabe gerir a coisa pública, entrega o boné e vai embora. A renúncia, deputado do coronel Jair, existe para isso. Para aqueles que verificam que não são do ramo, que não tem capacidade para tal e tomam o caminho de casa. E a questão... Concluindo, deputado. Vou concluir, senhor presidente. A questão vai, nesses próximos 60 dias, se agravar fortemente. Não é à toa que tinha aqui um conjunto de servidores públicos lutando para pagar o décimo terceiro, porque é de direito, senhor presidente. Muito obrigado.